Eles conseguiram prender, Silvio, um angolano, menino novo de 18 anos, mas muito bem relacionado, isso no mundo do crime, até porque com ele, o pessoal aqui da GCM, o pessoal da Romulo, encontrou aí uma grande quantidade de entorpecentes, como nós estamos vendo aí, bem no capu da viatura. Agora chama a atenção é justamente a quantidade e a idade do menino, né Romulo? Pois é, Fred, começou aí a operação Boas Compras na região da 44, sabemos que é um período que vem milhares de pessoas de outros estados, inclusive de outros países, para fazer compra aqui na nossa capital, e nós temos aí zelado pela segurança daquela localidade. Esse angolano, apenas 18 anos, foi preso aí com mais de 900 papelotes prontinhos aí para droga, para vender, dinheiro trocado, foi preso também uma pessoa que comprava a droga dele no momento ali que ele foi abordado, e agora está respondendo à justiça. A situação dele no nosso país era legal, normal, mas agora aí está enquadrado pelo artigo 33, tráfico de drogas. Wagner, a gente sabe que aquela região da 44 ali, eu sempre digo que é uma grande panela de pressão pela quantidade de pessoas que rodam, que circulam ali para trabalhar, para comprar, e aí eles acabam aproveitando nessa grande movimentação para tentar passar despercebidos, não falo somente desse angolano, mas às vezes os criminosos de forma geral. É, aquela região é uma região complexa por si só no dia a dia, ainda mais agora com essas proximidades das festas de final de ano, muita gente, o que facilita a ações desses traficantes, os que cometem furtos, a famosa turma da Lazinha, assaltos, tráfico de armas. Então é bem complexo ali aquele trabalho que tem que ser feito. O pessoal do Goiânia Mais Segura faz um trabalho efetivo ali, tem a base fixa no Goiânia Mais Segura, aqui na região da 44, e a Romulo está ali quando as coisas estão aquém do que eles podem atender, pela demanda que tem pela quantidade de servidores que ali estão. Então, nós vamos para lá para dar suporte e graças a Deus conseguimos tirar esse indivíduo de circulação pelo menos por hora. Parabéns a toda a equipe, parabéns Wagner. Silvia, esse site de circulação veio para o nosso país aí para buscar uma vida melhor, mas na verdade, o vereador para o mundo do crime aí agora está preso, vai responder pelo crime e pelo menos esse não está mais em circulação ali na região da 44.